Música Rapaz, meu negócio aqui é a gente trabalha com fruta, a gente trabalha com a cerola, goiaba, manga. E a gente fornece uma empresa que faz o processo e manda para fora do país. A gente pega os caminhões pequenos e espalha as caixas. A gente passa em roça em roça e deixa nas caixas para a noite a gente carregar o caminhão e viajar. A gente trabalha com a cerola de natura e a gente precisa de um transporte rápido. E foi por isso que eu optei para pegar o Atego. O conforto da gabine, principalmente a gabine alta, o motorista só quer viajar nele, não quer mais outro não. O Atego veio, eu comprei dois Atego, comprei um, com dois mesmo eu comprei outro, que ele ajudou muito em transporte e em ser um carro potente, que mudou, né? O carro potente ajudou muito. E aí a tendência é comprar mais Atego, mudar a frota. E a questão do Atego, que me agrada muito, desde o tempo da 1620, é um carro econômico. E para a gente, que a gente tem frota, qualquer economia serve para a gente. É muito bom. Bom, meu transporte hoje é a fruta, que é a cerola, a empresa que transporta a cerola no dia a dia. Saio daqui, rodo 400 quilômetros, mil, depende de onde seja a empresa. Se for em Fortaleza, Salvador, sul da Bahia. Olha, eu gostei da Mercedes, o conforto, o luxo que tem, né? O ar-condicionado, carro automático, sistema de freio hoje, que é bom, dá muito segurança para o motorista. Ah, o conforto do caminhão hoje, para mim, é essa cama, que é de luxo, olha. Quando eu chego, pensando em dormir nela já, olha. Não vejo a hora, parar para dormir, que a melhor coisa do mundo hoje é trabalhar num carro desse, né? Que gabinado, gabinete, tem uma cama dessa, né? Ajuda muito o motorismo, né? O nosso carro está dormindo em rede e em frete, né? A cama, para mim, é show essa cama, olha.